A Companhia Siderúrgica Nacional, conhecida como CSN, já não pertence mais ao Estado, mas é uma das construções mais históricas do país. Isso porque ela pode ser enxergada como uma das responsáveis pelo fato do Brasil não ter ficado do lado da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Saiba mais dessa história neste episódio. Você certamente aprendeu que o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados em 1942 porque a Alemanha atacou navios brasileiros na costa do país. Isso de fato aconteceu, mas a história poderia ser bem diferente. Para isso temos que voltar mais alguns anos no tempo. Em 1937, Vargas deu um golpe dentro do golpe e permaneceu no poder. Era a ditadura do Estado Novo. Paralelo a isso, ele queria impulsionar o processo de industrialização no Brasil a partir de uma produção siderúrgica nacional de larga escala. Por isso, criou diversas comissões para elaborar uma forma disso sair do papel. Porém, faltava o principal, o dinheiro. E entre 1933 e 1938, o Brasil tinha uma relação ambígua. Tinha uma proximidade com os Estados Unidos, que adotavam o que eles chamavam de política de boa vizinhança na América Latina, concedendo empréstimos em troca de alianças ou de uma neutralidade com o resto do mundo. Só que Vargas também tinha relações com a Alemanha nazista, que via o regime autoritário de Vargas um parceiro ideal. E seja por estratégia ou realmente uma dúvida de Getúlio por qual lado ficar, isso acabou sendo determinante para que o Brasil conseguisse os recursos para a companhia siderúrgica sair do papel. Isso porque o governo negociou e articulou com os Estados Unidos a construção. Vieram técnicos norte-americanos para cá, representantes brasileiros foram para lá, para as mesas de negociações, para conseguir o crédito. Porém, o desfecho não ocorreu nos moldes que Getúlio queria. Vargas então fez um discurso em 11 de junho de 1940, que foi visto como um aceno ao eixo, portanto, à Itália e à Alemanha. O posicionamento, mesmo que não totalmente declarado, ligou um alerta nos Estados Unidos, que já estavam envolvidos na guerra e que, portanto, não podiam ter um inimigo assim tão próximo. Os norte-americanos então recalcularam a rota e em 12 de junho, Getúlio enviou uma comissão integrada por Guilherme Guine, Macedo Soares e Ari Torres, seguindo para os Estados Unidos a fim de negociar diretamente com o Ex-Bank, o financiamento para a usina brasileira. Ao chegarem lá, encontraram uma situação totalmente diferente. Os norte-americanos já estavam dispostos a conceder um empréstimo de 20 milhões de dólares para a construção. Em troca, foi criada também uma cooperação militar Brasil-Estados Unidos para que os norte-americanos utilizassem as bases aéreas que estendiam do Rio de Janeiro a Belém, incluindo Salvador, Natal, Fortaleza, São Luís, Teresina e Recife. Em janeiro de 1941, então, foi aprovado o plano de construção e exploração de uma usina siderúrgica nacional. O Brasil foi se afastando da Alemanha até entrar na guerra ao lado dos aliados. Já a CSN foi inaugurada em 1946 e permaneceu estatal por mais de 45 anos, sendo privatizada em 1993. Então é isso. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam e assistam os próximos vídeos do Outro Lado da História. Valeu!